Acho que foi isso, acho que o vídeo foi uma catarse geral, assim. Assim, amor à primeira vista eu trabalho. E aí a gente saiu de lá fechado, a gente já teve certeza que era um pra um. Mas, longe de esperar o resultado fantástico que a gente recebeu. Eles amaram vocês, falaram, nossa, que ótimo, ficaria conversando horas, a minha mãe amou. Pô, são quase 15 horas, né, de filmagem. Meu pai é fantástico, como vocês conseguiram fazer ele fazer piada. É descobrir como os outros te enxergam, né. Mas com vocês, tudo parece um bate-papo, assim. Parece que as pessoas estão conversando com a gente e a gente não pode esquecer que vocês nunca tinham visto as pessoas, nem elas, vocês. É muito delicado. Vocês lidam com questões muito pessoais. Isso é uma coisa que me tocou muito em relação aos meus amigos e o trabalho de vocês. Assim, vocês conseguem sentar uma pessoa durante uma hora, pra pessoa ficar falando e abrindo o coração, sabe. Pra quem a gente nunca vira, né. As poucas pessoas que não choraram na cerimônia choraram no vídeo. E a Bia me dando lenço foi providencial. Sem aquele lenço, acho que eu ia ter limpado no vestido. Bota todo mundo na mesma avalanche de emoções. Acho que as pessoas se envolveram mais com a história, porque apesar de muito próximos, tinha gente que não sabia da história toda, né. Tinham muitas pessoas de fora do país, na festa. Ela não entendeu nada da cerimônia, não entendeu nada do vídeo, mas ela falou que ela caiu no pranto, assim, quando ela viu o vídeo. Todo mundo chega num ponto comum, tá, então é isso aqui, esse amor que acontece, então vamos celebrar esse amor. Existe muito mais coisa ali naquele vídeo do que simplesmente os depoimentos, assim. E excede as palavras, que transborda do simples entendimento ali das palavras, e as pessoas captam isso. Valeu cada centavo. E se fosse mais, eu acho que eu teria pago mais, porque eu teria valido a pena do mesmo jeito. Ainda bem que a gente já pagou há muito tempo atrás, porque a gente não cobra depois, porque senão... Dá uma entradinha antes, assim, cobra depois, que dá pra cobrar mais. Pra sempre, acho que esse vídeo vai ficar pros nossos filhos, pros nossos netos, vai ficar mesmo essa relação com a um pra um, pra sempre. De repente, no meio disso tudo, encontrar a Bi, o Gui, que realmente são pessoas que a gente vai levar pra sempre, e vocês também, a gente vai se encontrar muito aí. Eu não vou nem dizer que é uma coisa melhor, cara, mas é que é uma coisa nova, porque eu, sinceramente, nunca tinha visto um trabalho tão próximo. É um trabalho de artista mesmo. Vocês trabalham muito em função do feeling. Vocês conseguirem manter esse espírito de família que vocês têm, isso passa. Não percam essa pessoalidade, essa parcialidade que vocês têm. Eu falei pra Bi, vocês têm que ir pro Hollywood. Isso é tão bom.